Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de uma maquiagem pra noite, pra show tá? Eu sei que vocês gostam de um preto bem esfumado de um olho bem marcado então eu amei fazer essa maquiagem pra vocês, é bem simples e o passo a passo tá incrível vem aprender comigo Vou começar usando um batom que eu adoro que é um tom de roxo Eu vou começar usando um marrom bem escuro e vou fazer o côncavo com ele, fazer a marcação pra dar uma profundidade melhor Depois disso eu vou usar uma sombra iluminadora bem rente a sobrancelha aqui Já que a sobrancelha hoje ela vai ficar um pouco o iluminado dela vai ficar bem escondidinho bem fininho, tá? Então vou fazer isso aqui Vou usar esse iluminador aqui bem mais forte, gente, a sobrancelha Já que a sobrancelha hoje o iluminado dela vai ficar bem pequeno Depois que eu fiz isso eu vou usar um preto Vou começar pelo preto agora fazendo o côncavo a profundidade da maquiagem sempre com batidinhas Eu vou pegar o marrom mais claro e vou fazer o meio aqui, ó Já pra receber um outro tom que vai ser o coral Só o meio pra fazer um degradê, tá? Agora a gente vai usar um coral um tom de coral bem clarinho bem clarinho aqui no início do olho Isso que eu tô usando é um pigmento quanto eu tô fazendo? Um tom de coral bem clarinho Vou voltar com o preto Deixar bem dramático essa maquiagem Eu já adiantei um pouco Passei o lápis preto aqui na linha d'água Embaixo Agora eu vou vir com o delineador Ele não precisa ser um delineador Você pode usar um lápis Enquanto O cílio dá uma secadinha Eu vou passar uma máscara Pra curvar eles Mas só um pouquinho Aqui embaixo eu esqueci Eu tinha que ter dado uma esfumadinha Eu vou avistar Deu Vou botar com a máscara E aí Amém. Enquanto o cílio vai dar uma sentadinha, eu vou fazer o contorno do meu rosto, vou usar um pó bem mais escuro. Eu gosto de fazer biquinho, tem gente que não gosta, mas eu gosto. Vamos para a parte de iluminar. Eu vou usar só um pouquinho no nariz, um iluminador em pó. Aqui. E três aqui. Então, meninas, essa foi a maquiagem, o resultado final dessa maquiagem para a noite, para show, balada, tá? Tá bom? Um beijo para todas vocês e, se Deus quiser, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!